O Douglas chegou, já soltando o tambor E as meninas rebolando, balançando o popô O noivinho tá cantando, ela se excitando Cala a boca, porra, no beco tu vai mamando Cala a boca, porra, no beco tu vai mamando Quer pagar de mala, quer meter mala nos quebrados Mama, 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 que eu vou é te xingando Mama, 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 que eu vou é te xingando Mama, 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 que eu vou é te xingando Vou te arrastar pro beco, tua joelho e vem mamando Mama, 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 que eu vou é te xingando Mama, 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 que eu vou é te xingando O Douglas chegou, já soltando o tambor E as meninas rebolando, balançando o popô O noivinho tá cantando, ela se excitando Cala a boca, porra, no beco tu vai mamando Cala a boca, porra, no beco tu vai mamando Mama, 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 que eu vou é te xingando Mama, 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 que eu vou é te xingando Mama, 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 que eu vou é te xingando Vou te arrastar pro beco, tua joelho e vem mamando Mama, 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 que eu vou é te xingando Mama, 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 que eu vou é te xingando O Douglas chegou, já soltando o tambor E as meninas rebolando, balançando o popô O noivinho tá cantando, ela se excitando Cala a boca, porra, no beco tu vai mamando Cala a boca, porra, no beco tu vai mamando Quer pagar de mala, quer meter mala nos quebrados Mama, 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 que eu vou é te xingando Mama, 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 que eu vou é te xingando Mama, 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 que eu vou é te xingando Vou te arrastar pro beco, tua joelho e vem mamando Mama, 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 que eu vou é te xingando Mama, 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 que eu vou é te xingando O Dogo, o Dogo, o Dogo, o Dogo, o Douglas chegou Já soltando o tambor E as meninas rebolando, balançando o popô O noivinho tá cantando, ela se excitando Cala a boca, porra, no beco tu vai mamando Cala a boca, porra, no beco tu vai mamando Mama, 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 que eu vou é te xingando Mama, 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 que eu vou é te xingando Mama, 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 que eu vou é te xingando Vou te arrastar pro beco, tua joelho e vem mamando Mama, 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 que eu vou é te xingando Mama, 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 que eu vou é te xingando E a polo na produções Explode Para, pensa e olha Só um novinho, de novinho só tem nome Um novinho, de novinho só tem nome Qual que é o cara? Qual que é o cara que te come? Qual que é o cara? Qual que é o cara?